Música Nós vamos agora aí com a VXF, pilotos em pista Com a largada oficial daqui a pouquinho Vamos destacar As primeiras colocações Mas a Mariana Lagos já está à frente O outro na Cidade Dourados Vai liberando ali o pilotão da VXF Aí, a líder da prova Ele pegou a primeira lá E aí Música 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 A gaminhada já está sendo servida a 15 reais, ali no parque fechado, a gaminhada já sendo servida a 15 reais, está à sua disposição aí, aí você tem a turma número 07. A participação das meninas aí, buscando pontuações importantíssimas da quarta etapa do campeonato. E aí nós temos o melhor 27. Mais uma vez informando aí, o outro França, que é da queda lá. Acabou prendendo o óculos, se alguém está com o óculos, eu lança por um primeiro tempo. Vamos lá. Atentos pilotos da VX Nacional Pro. A Mariana VX. Vamos acompanhar, vai ser eletrizante a chegada da VXF. Placa de uma volta mostrada, numeral 93 da Lúdia da Toba. A Mariana Marvosa, o meu Deus chegar, vamos ver como é que é que é o final. Aí vem o numeral 26, e a terceira colocada, e a Larissa Genziani de Lima, numeral 27. Placa de uma volta também mostrada a ela, foi mostrada também para a Matsuda, numeral 18. É a VXF, e olha só a chegada, hein? Numeral 93 da Mariana, está intentando chegar, faltam aí poucos metros de pista. A Mariana chegando, hein? Primeira e segunda colocada. Vamos ver como é que vai ser. Recebeu a todo momento a indicação para chegar. Na frente a numeral 93, e o tema da vitória vem aí. Para receber, a líder da prova, numeral 93. Vem chegando para confirmar a curva na esquerda. Depois o amigo reta para entrar na curva do 3. Pode fazer a última curva para vir para a bandeira quadriculada. Vem aí, a numeral 93, a bandeira quadriculada em mãos da direção de prova para acionar e acionar para a líder da prova. Não! E aí E aí E aí E aí E aí